O Superior Tribunal de Justiça realiza a primeira sessão plenária da Corte Especial em 2016. O presidente da Corte, o ministro Francisco Falcão, anunciou uma economia de 34 milhões de reais. O presidente anunciou a parceria com o Broadcast da agência Estado. O STJ é o primeiro órgão a ter esse espaço. O tribunal vai alimentar o serviço de informações com notícias em tempo real sobre os julgamentos das turmas, sessões, corte especial, reuniões do pleno e eventos realizados pela Casa de Interesse Público. Criamos a agência STJ para reunir as matérias do tribunal num canal próprio no serviço da agência Estado. Isso vai ampliar ainda mais a visibilidade de nossas principais decisões e toda visibilidade não representará nenhum custo para o tribunal. Essa iniciativa faz parte da nossa política de comunicação, de ampliar cada vez mais a transparência, aproximando cada vez mais o Tribunal da Cidadania, assegurando assim o princípio da publicidade, de modo a garantir que todos os projetos possam se estender para as outras agências de notícias. O ministro Falcão anunciou também que o STJ devolveu, no ano passado, 34 milhões de reais aos cofres públicos. E quero dizer que esses recursos foram devolvidos porque, exatamente, houve uma gestão transparente, uma gestão que procurou economizar dinheiro público, fizemos muito com pouco. Em relação ao CJF, estamos devolvendo do orçamento de 2016, 150 milhões de reais de recursos destinados para a construção de novos fóruns para a Justiça Federal brasileira. Legenda Adriana Zanotto